Olá meninas e meninos. Olá meninos, meninos, meninos. Pois é gente, tem um monte de gente que não entende o que você fala. Isso aí. O que você fala? Olá meninas e meninas, é nós de novo. Gente, o Ian do lado de lá é do lado de cá, que maravilha gente. Nós temos o que? Maridão na cozinha. E hoje está meio que chuvoso, gente eu não sei. Meio não, praticamente né. Que dia o vídeo vai pro ar, é pra ir pro final de semana aí pra vocês né. Exato. Mas aqui está, né Ian. Nebulou. Chuva combina. Trovoadas. Chuvinha combina. Com o bolo. Hum gente, esse bolo. Gente, é sério, é o bolo mais simples e fácil de milho pra vocês fazerem. E o mais gostoso que a gente já comeu na vida. Exatamente. Guarda milhões de chaves. Guarda que isso é receita de família, guarda aí. Quem quiser vender esse bolo. Nossa, sem pagar dinheiro. É muito bom né Ian. Muito bom. Aí aqui ó, já tem as coleções das coisas. É, vamos lá. Então aqui nós temos o milho. Você pode usar a lata de milho verde. Você só tem que escorrer a água, tá. É, uma lata de milho escorrida. Sim. É que às vezes a pessoa também pode usar espiga. É isso que eu estou falando. A pessoa vai achar que o bolo é de milho de feito de espiga. Não, você pode usar a lata. Você pode fazer com o milho. Famoso milho verde. Quem quiser usar espiga, umas três espigas né gente. É, umas três espigas dá de boa. Tá. Aqui nós temos o leite. Uma xícara. Aqui nós temos o óleo. Uma xícara. Aqui nós temos o fubá. Uma xícara. Aqui nós temos o açúcar. Duas xícaras. Atente-se, são duas xícaras de fubá. E... Opa, de açúcar. Olha, eu dei uma de Débora. Estou fazendo débice. Deixa a sua risada. Obrigado, continua na receita. Duas de açúcar. Duas colheres de fermento. São duas colheres de sopa. Sim, tem que ser duas colheres de sopa de fermento, tá? Porque a massa é pesada. Três ovos inteiros. Isso. E aqui, trazendo pra vocês... Duas xícaras de fermento de trigo. Então, são duas de trigo. Três ovos. Uma de leite. Uma lata de milho escorrida. Duas de açúcar. Uma de óleo. Uma de fubá. Duas colheres de sopa de fermento. É isso aí. E a forma untada, que no caso, nós juntamos com óleo e fubá. Quem quiser, pode ser com açúcar também. Pode. Ou farinha. Por que que a farinha está separada, gente? Porque essa é uma massa pesada e você vai misturar a farinha, ou depois com o fuê, ou com a ajuda de uma colher, tá? Pra até agregar a farinha, tá? Porque se você bater no liquidificador, vai estragar seu liquidificador. A massa é bem pesada. Eu fiz essa receita no canal. E ficou penando ali pra mim bater ela no liquidificador. Nossa, ficou muito difícil pra bater no liquidificador. Então, põe um pouquinho de muque e mistura a farinha depois no liquidificador. Então, bora lá? Muito difícil, né? Muito. Aqui primeiro, gente, no liquidificador, você coloca todos os líquidos. Primeiro, nós despejamos o ovo. Ovos. Aí, nós vamos com o leite. Sempre, gente, que você for bater qualquer coisa no liquidificador, você coloca os líquidos primeiro, tá? O óleo. Gente, esse bolo, eu amo esse bolo. Aí, nós vamos pôr o milho. O nosso açúcar. Opa, devagarinho. Aí, gente, o fubá o Ian vai colocar pra bater, mas daqui a pouco, não agora. É, não é um bate agora não, tá, gente? A gente vai bater primeiro tudo isso daqui. Vem aqui, tio, fubá. Fica aí, pouquinho. Pera aí. Ficou uns milho aqui, ó. Ficou? Opa, não deixa desperdiço não. Põe eles pra dentro. Sai. Vai tudo. E... Vamos dançar. Vamos puxar aqui um pouquinho. Pera aí. Vamos dançar. Vamos dançar. E só na caixa mais. Vamos dançar. Pronto. Agora, gente, a gente vai colocar o fubá, mas a gente vai colocar com ele ligado. Mas calma, primeiro nós vamos fazer assim. É, eu ia ver colocando de colherada. É, porque se eu ligar ele aqui agora, sem a tampa, vai fazer assim, ó. Ia ser muito legal, não. Ia, não ia, não. Gente, olha lá, batemos. Pronto. O fubá já foi ali, né? Vocês já vão ver, gente, ó, que a massa, vocês já vão ver que a massa, ele bem, ó, só aqui, só com o fubá, ela já é uma massa pesada, tão vendo? É. Ó, aqui eu só tô dando uma ajeitada pra não subir, tá, gente? Agora nós vamos entrar com a parte aqui. Deixa escorrer bem. Agora nós vamos entrar com a parte famosa, que é pra mexer. É, mexer bem antes de pôr o fermento, que quando eu coloco o fermento, não se bate muito, né? Não se... Ah, gente, esse bolho é uma delícia, fazia pra criançada. Aqui. Quem quiser, na hora que eu pôr na forma ali, pode pôr requeijão, goiabada. Ó, gente, agora não tem agora, agora não tem boi, não. Tem que quiser pôr queijo também, né, na massa? Nossa, você pegar um queijo meia cura aqui, pôr ali, na hora de pôr ali no negócio... Ou parmesão, né? Ou própria parmesão, dá pra pôr. Aqui, ó, assim, né? Uhum. Agora o Ian vai dar uma... Leve mexidinha, 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 dinhadinha, dinhadinha. Exato. Mexidinha, mexidinha. Tá vendo, gente? Se vocês baterem isso aqui no... Ó, como é pesado. Ela é pesada. Se você bater isso aqui lá no liquidificador, pode ferrar o seu liquidificador. Ó. É, tem que mexer bem. E eu ia mexer aqui um pouquinho e já volto. A mistura, ela tem que ficar assim, ó. Bem homogênea, tá vendo, ó? Bem homogênea. Isso, gente, é assim mesmo, com o bagaço do milhinho tudo. É, é isso que dá o tchan. É isso que dá o gostoso. Se a pessoa não gosta do bagaço do milho, assim, gente, não faça esse bolo, porque não vai dar. Mas não fica muito, gente, vocês vão ver. Não, vocês vão ver que não fica. Esse bolo aqui, gente, todo mundo que come pode a receita. Todo mundo. Todo mundo, gente. É sério, ele é muito bom. Quando eu coloquei ele no canal, um monte de gente começou a fazer pra vender esse bolo. Muita gente. É sucesso. E ele rende, hein? Olha, gente, é sério. O que tem de gente que pega, faz o pão pra vender, os salgados da Débora pra vender, esse bolo pra vender, além daquele de chocolate, né, amor? Nossa, aquele bolo melhor do mundo. São tudo coisas que as pessoas ganham dinheiro com as receitas da Débora, tá? E eu tô provando pra vocês que até eu posso fazer. Gente, olha só, quer ver? Eu vou mostrar pra eles, amor. Quando eu ponho o fermento, cara, olha como que ela muda. Olha como é que muda. Ela fica mais estufada e mais pesada. Pra vocês no vídeo tá meio cor clara, mas não tá não. É por causa que aqui tá o tempo nublado ali fora, ó. Vamos lá. Vamos lá, hein? Agora, ó. Ó. Hum, gente, é maravilhoso. Quem quiser, que nem, coloca metade da massa, bota queijo, bota goiabada. Aí você pode colocar queijo, goiabada, você pode fazer o que você quiser. Requeijão. 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 Olha isso, gente. Gente, agora eu vou pedir ajuda pra minhas pônei. Parra pra tigela. Parra pra tigela, que eu sou ruim de pão duro. E a gente já volta. Olha aí. Gente, olha lá. Olha o tamanho, gente. Essa assadeira minha é grande, tá? Ela é grande. Olha a altura. Lembrando, gente, eu vou pôr dentro de uma assadeira maior, tá? Mas ela não vai em banho-maria. É só pra caso o seu bolo plofite, não plofite tá no seu forno. Não cai no seu forno. A gente sempre coloca essa assadeira dentro de uma outra assadeira, porque se babar, vazar, seja bolo, carne, o que for, babando a tua assadeira e não no fundo do seu forno. E não estraga o seu forno. Forno pré-aquecido já está pré-aquecido, 180 graus. Antes de 30 minutos, não abre a porta do forno. Em hipótese nenhuma. Geralmente é 40, 50 minutos. Vai depender do seu forno. Exato. Espetou o palitinho, saiu limpinho. Mas antes dos 30, não tenha a curiosidade de abrir pra poder ver que senão o teu bolo vai fazer assim, ó. É. Na hora, ele vai descer, tá? Então, bora lá. Ai, agora pra vocês é rápido. Não passa de mágica. Gente, a chuva... É. Lembra? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, olha os raios. Meu Deus. Olha, olha o raios. Muito chuva. Não, não, não. Não, não, não. Está subindo. Vocês estão no breu aqui na frente. E vai ter bolo com chuva. Bolinha, a chuva. Está subindo. O que é isso? Acho que vocês nem vão escutar o que eu estou falando. Está muito forte. Ai, gostoso. Olha o trovão. Olha a florinha aqui. Está molhada. Ai, olha o moço. Oi, clariolinha. Esse, meu Deus. Muito chuva. Gente, olha o bolo Vai ficar barulho de chuva Isso porque a porta aqui tá fechada, quer ver? Olha Tá onde caiu um trovão Olha lá Trofão Gente, olha o meu bolo Olha, gente, como cresce Enfio, nem tá chegando lá no fundo, porque Tá muito alto Olha o buraquinho do bolo Ah, eu ia adorar aquela rapinha, né? Ah, é Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou passar um cafezinho, né, Ian? Eu coloquei água quente aqui Tô fervendo ali água E aí eu vou fazer aquele mineiro Que eu ponho a água, o pó aqui, espero ferver E passo o cafezinho Ô, gente, não é por nada, não Mas olha a altura que tá esse bolo, do Ian Olha isso Ô, gente, eu tô ficando com medo Você acha? Tá dando cada raio, cada coisa aqui Vocês não tem noção Vocês não tem noção, gente É sério Olha a altura Virei ele quente mesmo, ó Ele não quebra Não quebra Tá vendo? Eu untei com... Nós untamos com fubá, né, Ian? É, ó, você viu, ó Não grudou Olha lá Só deu aquela soltadinha Gente, vocês sabem Que delícia Eu tô esperando a fazer o café, gente É, ali já ferveu a água Já vou pôr É que nós estamos com medo dos raios Tá muito raios Medo? A casa tá até até... Tô até... A casa tá até tremendo aqui Tanto raios trovão Deus me livre Eu vou amar, Deus te livre Isso não é chuva, Ian É, o Ian vai pôr pra lá Que eu vou passar o cafezinho aqui, ó O Ian vai pôr pra lá O Ian vai pôr pra lá O Ian vai pôr para lá O Ian vai pôr pra lá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gente, servidos, cafezinho, bolo, tá saindo até fumaça do bolo Agora vem a parte boa, gente Barulho de chuva continua, os raios de trovões continuam Nossa, gente do céu Tá feio, ó esse aqui, gente Não, não, peraí, eu vou fazer isso aqui, ó É, ele é super maciozinho, gente Eu, tá faltando um pedaço aqui, ó, doía, não sei porquê Por que será que tá faltando um pedaço meu, né? Por que será? Eu já experimentei Vamos ver isso aqui, ó Na idade era, eu tinha que provar, não é mesmo, gente? Gente, esse bolo Ele é gostoso quente, ele é gostoso no outro dia Quanto mais dias Você é que consegue deixar, né? Quanto mais dias vocês deixam, mais o sabor, mais, sabe? Mais tudo Ele é uma delícia, né? Olha lá a fumacinha Nossa, você não vai queimar sua língua assim, não? Gente, eu não sei se é mito Mas comigo não dá dor de barriga Nem falar, comer bolo quente dá dor de barriga Comigo não acontece Eu adoro comer bolo quentinho assim também Quentinho, morno, gelado, frio no outro dia Depois do outro, do outro, do outro É sério, gente Ele desmancha na boca Ah, você arrasou, hein? Meu, esse bolo do Ian ficou magnífico É rimíssimo 300 milhões, Ian, de joinha 300 milhões de nota, pô, Ian, gente Gente do céu Uma delícia, né? Uhum Ah, gente Faz aí na casa de vocês Ainda mais, ó, com esse tempinho de chuva Né? Pra criançada levar na lancheira de escola Que já devem ter voltado às aulas Você viu? É um bolo barato É Um bolo simples E olha o que ele rende E geralmente vem na cesta básica Fubá, farinha, milho Tudo que tem na sua cesta básica Óleo A única coisa que vai ter a parte É os ovos, né? Ah, os ovos, mas Dá pra vocês fazer o lanchinho Pra criançada levar na merenda Pro maridão levar pro trabalho De um lanche Vai dar briga no trabalho Na realidade, né? Parece bolo de novela Se vocês dividirem em duas formas pequenas Vocês conseguem fazer dois bolos bons É, porque olha o tamanho, gente Ficou muito alto Essa é a cor nossa grande, tá? Ficou muito alto Ele parece bolo de novela Hum Lembrei do Petruc e da Catarina Gente, que novela que eu amava Podia passar Gente, eu amo essa novela Do Crave à Rosa É isso, gente O Ian arrasou Tá chovendo Tá bastante barulho Se vocês gostaram Deixar muitos joinhas pro Ian Segue a gente no Instagram Arroba Debi as Receitas Compartilha esse vídeo com os amigos Nas redes sociais Face, página, Whats Whats da família, dos amigos Não importa Eu vou é comer Olha lá que bonito Nossa, ficou muito bonito ainda É sério, gente Tá delicioso É, cortei pro povo Olha lá Olha Hum, que delícia Bem, de seguir com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau